Hoje é a segunda batalha, nesse lado Folha da Noite e no outro lado do espinossau Bom, o Fernando começa a dar um arranhão nele e começa a atacar ele Depois, nossa senhora galera, despediu o que aconteceu O Fernando quebrou na porrada, dá sem ajuda Mano, esse dragão é inteligente, fim